O que a gente recebeu nos nossos grupos, está tendo uma festa VIP na Rua Alvorada com a Gomes de Carvalho, local VIP de São Paulo, uma festa LGBT. Porra, nós fomos para lá, chegamos lá, aquele silêncio na porta da casa, porque o modo desoperante do cara deles é esse, a parte da frente da casa eles desativam, eles ativam só lá atrás, para justamente você passar de carro, porra, chegamos lá, cara, um prédio de quatro andares, tudo escuro, porra, aí o cara, meu irmão, pode entrar que tenha festa aí, eu falei, porra, não é possível, cara, pode entrar, então vamos arrombar, aí, pô, os caras arrombaram a primeira porta de blindada, já foi uma pica para tu arrombar a porta, aí tinha uma segunda, arrombou a segunda, aí tinha o elevador, aí, pô, entramos no elevador e subimos, meu irmão, quando abre a porta, não era uma festa LGBT, era uma filial de Las Vegas, era um cassino, meu irmão, mas um cassino do mais fudido que tu puder imaginar, aí nós entramos, nós ficamos assim, olhando para o cassino, lotado o cassino, lotado, 40 pau para tu sentar na área VIP para tu jogar, lotado o cassino, meu irmão, tô agredindo que os caras olharam, os caras do garra, todo mundo de preto, polícia, militar, e o caramba, os caras, e continuaram assim, aí, porra, os caras pegaram o megafone, aí mandou abaixar o som, aí ninguém começou a se entender, aí eu tô resumindo aqui as histórias, mas, porra, começou o homem para um lado, mulher para o outro, não sei o que, um monte de mulher patrícia, porra, as mulheres, sabe, bonita, bem cuidada, lá, um monte de coisa, cara, uns caras, uns playboys ricos, aí, porra, 50 minutos depois que a gente está lá dentro, já tinha dominado o negócio, o gerente, o caramba, aí vem um garçom e fala assim, seu frota, eu, porra, cheguei agora em São Paulo, eu, porra, primeira noite minha aqui, eu não quero problema, eu tô aqui trabalhando para levar o leite do meu filho para casa, porra, minha esposa, o Gabigol tá ali embaixo daquela mesa. Cara, foi tu que pegou o Gabigol, cara, o Gabigol tá ali embaixo daquela mesa, aí eu falei, pô, não pode ser, até porque era sábado, 3h45 da manhã e o Flamengo ia jogar no Maraca contra o Fluminense às seis da tarde, tudo bem que depois eu fiquei sabendo que ele não ia jogar, mas naquele momento eu falei, cara, o Gabigol não tá aqui dentro, mano. Não, naquele momento tu ficou puto. É, eu fiquei puto, mas eu falei, meu Mengão, porra. Mas o Gabigol não tá aqui dentro, cara, não pode ser. Aí o cara falou, ele tá lá naquela coisa, aí eu chamei o delegado, doutor Présio, falei, doutor, o cara falou, o Gabigol tá ali embaixo, ele falou, o quê? Falei, o Gabigol, porra, vamos lá, frota, eu falei, vamos. Aí entramos na área VIP, aí, porra, tinha quatro mulheres na frente de uma mesa, três caras, tu olhava pra cara dos caras, tu era mini Gabigolzinho, sabe? Entendi, tudo o mesmo luto. É os parça do Neymar. Sim, sim. Tu olhava, tu via tudo que no mesmo porte do Gabigol. Aí foi o primeiro positivo que eu senti, eu falei, além do garçom, já vi que tem uma galera que é bem a cara do... Aí o delegado, afasta aí todo mundo, aí as mulheres reclamando, afastaram, os caras também afastaram. Aí o delegado olhou, aí, você embaixo da mesa, sai, aí, porra, sai aí, rapaz. Aí ele sai, aí sai um cara com uma, um paletó branco na cara aqui assim, ó. E aí um paletó, era da croupier, que tava jogando. E a gente viu que era uniforme. Aí sai o cara assim, aí o delegado, tira isso da cabeça que não tá chovendo aqui dentro. Aí, meu irmão, quando tirou, eu falei, puta, cara, o Gabigol, mano. Aí eu falei, caralho, mano. Ele olhou pra minha cara e eu fiquei olhando pra cara dele, eu não tive nem reação mesmo. Aí o delegado, qual é seu nome? Aí ele, Gabriel. Gabriel de quê? Aí, Gabriel Barbosa. O que é que você faz? Sou jogador. Jogador de quê, irmão? Porra, de futebol. Jogo no Flamengo. Aí o delegado, pode vir comigo aqui. Aí, meu irmão, virou um inferno o troço. Porque a imprensa subiu, veio gente, aí levou ele pra uma sala. E aí, porra, na sala ele ficou, aí ele cresceu. Porra, vou ligar pro prefeito, que não sei o quê. Porra, só vim aqui jantar. Aí o cara, porra, meu irmão, tu veio jantar 3h45 da manhã, porra, embaixo da mesa. Porra, não tinha outro lugar pra tu jantar, não. E essas cartas tu achou que era o quê? Cartomante jogando coisa pra você, enfim. Aí ele ficou lá. Porra, o prefeito tava até com a gente nesse dia. Aí ele, vou ligar pro prefeito. Eu falei, ó, o prefeito tá aqui. Tu já fala direto com ele. Porra, é uma sacanagem. Porra, que não sei o quê. Eu só vim aqui jogar, eu só vim aqui jantar. Jantar, tal. Enfim, aí daqui a pouco vem o outro cara lá no meio da bota e fala, ó, vocês pegaram o Gabigol? O MC Gui tá ali. Caralho. Aí eu falei, puta, não é possível. O cara, é, o MC Gui tá ali. Aí, pô, tinha um moleque que tava com o cabelo louro do MC Gui já de uma temporada passada. E eu conheço o MC Gui. Eu fui lá. Aí cheguei lá com o delegado. Aí o moleque virou, vi que não era o MC Gui. Eu falei, porra, não é o MC Gui, doutor. Aí o cara falou, então tá. Eu falei, mas porra, eu olhei pra cara do moleque, cara. Falei, pô, tu é amigo do MC Gui? Aí o moleque falou, sou. Eu falei, ele tá aqui dentro? Aí o moleque ficou olhando. Aí o delegado, ó, não vou te perguntar de novo. Vou te levar comigo. Se tu não falar se tá ou não tá. Ele falou, pô, tá ali naquela pilastra aí. Aí fomos lá no MC Gui. Aí tá o MC Gui. Deitado, com o chapéu na cabeça. A namorada dele, sei lá, a esposa. Pô, tem um cabelo até aqui grande. Ela jogou o cabelo todo em cima dele e ficou em cima dele assim. Aí eu cheguei, cutuquei ele aqui e falei, fala Gui. Aí ele virou assim e saiu do cabelo. Porra, Flota, me ajuda aí. Eu falei, ó, irmão. Não tem como te ajudar. O que eu posso fazer é mandar você lá pra sala onde tá o Gabigol já. Aí ele foi. Aí daqui a pouco, pô, fila de... Que pira, mano. Não, eu não vou falar aqui o que eu não vou entregar. Mas um pagodeiro de sucesso, quando estavam arrombando a porta lá embaixo, fugiu pela saída de emergência. E aí, quando separou os homens pra um lado e as mulheres pro outro, aí vem andando no meio do caminho assim. Fiquei olhando e falei, puta, conheço esse cara de algum lugar, mano. Aí, porra, olhei e falei, caralho, o filho da Vanusa, o Rafael Vanucci. Só que, porra, ele fez bariátrica. Aí tá magrão. Não, tá chupado. Mas a repercussão do Gabigol foi tão grande que... E, porra, apagou. Ele se deu bem. Ele se deu bem. Ele saiu, ele não saiu nem na mídia. Ele saiu. E aí, porra, foi aquela repercussão. E aí foi quando veio o Fantástico. Veja, Isto É, Exame, o sucesso da Força Tarefa. E realmente é um sucesso porque a gente faz um trabalho bacana, faz um trabalho sério, sem sacanear as pessoas. Muito pelo contrário, salvando ali. E aí, porra, a gente começou a cair um monte de jogador. Caiu o Arboleda, caiu o David Neres. Foi cair os jogadores. E essa semana... Teve um do Palmeiras agora. Mas aí não foi a Força Tarefa, foi logo a Mancha Verde. Aí eu falo pros caras, eu falo, é melhor a Força Tarefa pegar do que a Mancha Verde. Porque a Mancha deu uns culachos no Lucas Lima e uns culachos no Patrick. Patrick foi esse agora. Foi o último agora, ele passou um sufoco, mano. Passou um sufoco. O que eles fizeram com ele? Não, os caras foram pra porta. Ele tava numa balada. Aí, porra, tinha um cara, um torcedor do Palmeiras dentro do negócio. O cara, porra, pegou o telefone, ligou e falou, ó, meu irmão. O cara tá aqui, porra. Que merda é essa? Ganha não sei quanto e tá aqui. Pai, os caras, a Mancha Verde foi pra porta, cara. Torcida do Palmeiras foi pra porta. Ah, é a torcida do Palmeiras? É que ele não manda nada de futebol, então eu não peguei. Torcida do Palmeiras foi pra porta. Na hora que ele saiu, ele deu de cara. O Lucas Lima também. O Lucas Lima, os caras fizeram ele prometer que ele vai embora do Palmeiras. Fala que tu vai embora do Palmeiras. Ele foi embora do Palmeiras. Fala que tu vai embora, tu não pode jogar mais lá. E o cara, não, não vou jogar mais lá. E entra no carro. Entendeu? Entendi, caralho, que loucura esse negócio de futebol. Quando a gente tava indo pra... A força de tarefa tava se deslocando pra chegar na casa chamada Regente, que era no Tatuapé. lá de dentro, nossa equipe ligou e falou, pô, vocês não vão acreditar. Eu falei, o que que foi? Pô, acabou de chegar o Arboleda do São Paulo e o David Neres da Seleção Brasileira. Eu falei, puta, mano. Aí eu já lembrei logo do Gabigol, né? Falei, fudeu. Vai espalhar rápido. Não deu outro. Quando a gente... A gente chegou e já chegou. Junto TV Globo, Jovem Pan, Record, Bandeirantes e o caramba. E os caras não alivia, mano. E aí, pô, a gente subiu. O Arboleda, pô, foi levado pra uma sala. Aí, pô, eu fui lá no meio da pista. Tava sem som. Por favor, eu gostaria de saber se o senhor David Neres está aqui. Da Seleção Brasileira. E do Ajax. Silêncio. Falei, pô, vou falar de novo. David Neres. Revantou o bracinho. Falei, pô, vamos ali, cara. Que o delegado quer falar contigo e o caramba. Pô, cara, desculpa. Pô, eu sei que não era pra estar aqui. O caramba. Falei, irmão, não era mesmo. Não era pra estar aqui. Não era e agora já era. Com tudo que está acontecendo, não era pra você estar aqui. Mas, pô, agora não tem o que fazer, irmão.